E gente, vamos aqui cuidar das coisas, vamos limpar a casa, organizar as coisas, né? Bom, eu tiro aqui da roupa do varal e vamos, vem comigo, gente. Eu já fiz tanta coisa, hoje eu lavei minha fata, eu já lavei algumas roupas ali, ó. E agora eu vou tirar a roupa aqui do... Tá escuro, viu gente? Mas vocês... Aqui eu vou tirar a roupa que desce... Aqui, ó. Vou tirar e dobrar. Tem cachorro latindo, tem tudo que você possa imaginar. Tudo que vocês possam imaginar, tem até uma claridade assim, não sei porquê. Vou tirar e dobrar. Vamos lá. 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 Vou guardar essas roupas aqui. Vou botar vocês aqui em algum lugar, gente. Vou botar vocês aqui. Vou botar vocês aqui. Vou botar vocês aqui. Vou lavar essas máscaras. Tudo hoje eu vou lavar. As máscaras, gente, as máscaras tudo lavadinha. Volta passar na hora que for usar. Eu só passo na hora de usar. E agora eu vou passar uma água nessa calça, nessa calça, nessa blusa. Vamos lá pra área e lavar essas... Eu vou lavar isso aqui tudo hoje. Vamos lá. 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 Eu não vou nem... Eu não vou nem colocar todas, né, gente. Eu vou colocar algumas. Vou colocar água. Tá bom. Uma parte. 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 Pronto, gente. Aqui, agora eu vou estender elas, depois eu vou pra vocês mostrando tudo, elas estendidas, tudo já no varal. Pronto, gente, tá vendo aqui, ó? Lavei, não lavei todas não, lavei só uma parte. Ainda na caixa ainda tem, vou lavar só essas, pra ir usando essas. Lavei como minha amiga, você mandou, amiga, falou que era pra eu lavar. Aí eu lavei, então tudo lavadinho aqui, agora eu vou deixar elas secarem. Ela seca rapidinho, né, porque não é tecido, aí ela seca rapidinho. Aí eu lavei tudo, coloquei tudo aqui, ó. Tá tudo aqui no secando. E é isso aí, gente. Aí eu já lavei minha calça, já lavei minha blusa. Que eu vesti ontem pra ir trabalhar, não fui de fada, fui com essa calça. Com essa blusa eu já lavei, que vocês viram lavando. E é isso, por aqui, aqui tá aqui. O restante que sobrou das máscaras, que eu ainda vou lavar depois. Deve ter mais aqui umas 20, aqui dentro. Depois eu lavo. Eu vou colocar água aqui, aqui desse balde, aqui dentro. Esse balde é da minha filha, não é meu, é da minha filha. Aqui tem pano de prato, aqui dentro. Só um pano de prato. Falta pra lavar e por hoje é só. Aí minhas roupas tá ali no varal, que dá pra esperar pra secar. Toalha, que a gente usa dia a dia. Por aqui tá assim, gente, ó. Tem aquela panela aí, que eu botei ali pra secar. Que ela tava, eu vou deixar ali, porque senão ela fica muito... É... De mofo, que a casa tá mofo puro. Aí eu vou guardar minhas coisas aqui. Vou entrar aqui. E vou guardar minhas coisas. Minhas máscaras tá aqui. Eita, gente, tá chovendo, ó. Chuva. Aí, ó, tem que deixar o ralo aberto. Ó. A calha não dá vestimento, ó. Aí, ó. Molha tudo aí. E fora que vem daqui, ó. Daqui a pouco é água que cai aí, ó. Vai cair, descer é água aí daqui a pouco. Tá chuva forte assim. Vamos começar a descer água aí nessa... Ó, já começou, ó. Tá vendo? Caiu, ó. É assim, é assim a minha vida. Não vai a água lá. Aqui tá as máscaras que eu botei pra... Já lavei mais roupas, eu coloquei aí. E ali tá a água feira. Aí as máscaras que eu já lavei que eu vou mostrar com vocês. Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.